Fala Impressionadores, aqui é a Camila e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como construir slides poderosos utilizando um único efeito no Powerpoint. Muito mais do que construir esses slides poderosos, a gente vai entender a mentalidade por trás de como utilizar esse efeito, onde a gente vai posicionar os elementos para ele acontecer da melhor maneira possível e você transformar de uma vez por todas aqueles slides simples e sem graça em um slide poderoso. Antes da aula começar, eu só quero te pedir uma coisinha, se você ainda não é inscrito no canal da Hashtag Treinamento, se inscreve agora, porque a gente tem conteúdo gratuito quase todos os dias e se você gosta de receber esse tipo de conteúdo, se você quer aprender mais sobre Powerpoint, deixa seu like aqui no vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir mais aulas como essa. E aí, vamos começar? Então galera, como eu falei para vocês, a gente vai aprender um pouco mais da mentalidade por trás de como é que funciona esse efeito para a gente não ser apenas um apertador de botão aqui no Powerpoint. Pois é, de nada a gente adianta construir um slide e aprender onde clica cada coisa se a gente não entender como é que deve funcionar a nossa mentalidade por trás dessa construção. Como é que a gente tem que pensar onde posicionar os elementos para que de fato a mágica aconteça. Não é mesmo? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um slide que poderia ser um slide simples, qualquer, preto e branco, que na verdade ele ganhou todo o poder dele em cima desse efeito que eu vou mostrar para vocês. vocês vão ver que ele tem uma transição bem legal, que essa transição chama a atenção e retém toda essa atenção do público para fazer com que ele consiga observar a mensagem. Aqui a gente consegue ver uma transição bem legal, o slide que eu fiz foi um slide interno nosso de apresentação do Intense Bound de Power BI que vai rolar daqui a pouquinho. E aí, para a gente posicionar o conteúdo, o que a gente vai ensinar em cada aula, eu criei essa apresentação que, na prática, ela é muito simples de construir, mas visualmente ela tem o poder dela justamente por conta dessas transições e toda a movimentação que vocês estão vendo aqui na tela, né, entre um slide e outro. Então, agora eu vou explicar para vocês. Essa aula vai ser diferente, a gente não vai construir slide passo a passo, porque eu vou te ensinar aonde posicionar as coisas e como é que a gente faz e como o efeito funciona também. Dentro agora do PowerPoint, vocês vão ver que eu estou aqui quase com o zoom zerado, né, para vocês conseguirem observar. Vou lá na primeira página e explicar para vocês. Revelar agora o misterioso segredo. O efeito que a gente está utilizando aqui, a transição que eu escolhi para esses slides foi a transição de transformar. Essa transição, se o PowerPoint estiver em inglês, ela se chama Morph, que essa transição, ela consiste em ser um efeito de movimentação de um elemento, posição do elemento de um slide para o outro. E tá, Camila, que frase é doida essa aí, como é que funciona? Vou tirar aqui o zoom para vocês verem. Vocês já conhecem, vocês assistem as minhas aulas aqui, ou se vocês têm o mínimo de prática no PowerPoint, que esse slide aqui principal, que é o que aparece aqui no canto, é tudo que a gente consegue ver na nossa apresentação, tudo que está dentro desse retângulo principal. O que está fora, a gente não vê. Mas qual o sentido da gente utilizar esse espaço que a gente não vê na apresentação? O sentido é que quando a gente utiliza alguns efeitos no PowerPoint, como, por exemplo, transformar nessa transição, a gente consegue utilizar esse espaço para criar um caminho de movimentação de um elemento. Então, por exemplo, vocês vão ver que nada mais é do que um slide branco com a fonte em preto aqui, que eu criei, página inicial, vim aqui em texto, criei a fonte em preto Monte Serrat 36, brinquei com o peso das fontes, entre a fonte em negrito e a fonte mais fininha, justamente para ter um diferencial já. E aí, o que eu fiz depois? Vim aqui e criei um retângulo exatamente do tamanho do meu slide e coloquei ele aqui do ladinho do slide. No próximo slide, no slide 2, eu criei o retângulo, vim aqui, copiei esse mesmo retângulo, Ctrl C, colei o retângulo aqui atrás e escrevi o texto por cima em branco. E aí, o que o efeito transformar faz? A gente vai selecionar o slide 2, vem aqui em transições e clica em transformar. Ele traça um caminho de onde o elemento estava no slide anterior para onde o elemento está no slide que a gente está atual, que no caso aqui é o slide 2. Então, como estava o retângulo aqui do lado, ele mostra a movimentação do lado para o meio, que é exatamente a posição onde o retângulo está agora. Então, um slide bem simples de você construir, mas que tem um efeito sensacional, que eu simplesmente só copiei, é o retângulo do anterior, coloquei aqui no centro certinho e coloquei o texto aqui em branco para ele aparecer. Você consegue fazer isso com outras cores também, tá bem? Aqui no slide 3, a mentalidade foi bem parecida. O fundo que eu utilizei foi branco, a gente utilizou aqui um texto também, né? Que também foi a fonte Montserrat, que eu brinquei com o peso dela, o tamanho aqui foi entre os 50 e os 48. E aí, o que eu fiz? Para a gente ter essa impressão, essa movimentação de que o retângulo agora está saindo para aparecer o texto, mas utilizando apenas um efeito, é só pegar aquele retângulo que estava aqui atrás, ó, digamos que ele tivesse aqui. Eu vim aqui, ó, arrastei ele aqui para o lado. A dica também, na hora de arrastar para o lado, para que você não aconteça assim, dele sair na posição, sabe qual é? Vou apertar aqui o Ctrl Z. Estou aqui com ele dizendo de novo, o que eu vou fazer? Pressiona o Shift do teclado, porque o Shift, ele vai manter exatamente na mesma linha que estava. E aí, eu arrasto para o lado aqui, né? Clico com o mouse e arrasto. E prontinho, posicionei ele aqui do lado. Então, quando eu selecionar esse slide, vim aqui em transição e selecionar o transformar, ele vai me dar esse efeito. É como se um texto estivesse saindo, a barra principal, né? Que esse retângulo, ele vai para o lado e aparece um novo texto. Então, já dá uma sensação muito legal. E, na prática, aqui é muito fácil de você construir. No slide 4, eu simplesmente peguei, né? Copiei esse mesmo retângulo, joguei aqui no fundo, criei o título do meu evento, tá bem? Brincando com isso do peso, né? Entre a fonte mais fina e a fonte em negrito. E coloquei aqui a logo, né? A logo do programa que a gente vai ensinar. E tudo certo. Fiz esse título, já ficou bem legal. E aqui eu utilizei o fundo preto. Então, lembra que no anterior o retângulo saiu para esse lado? Quando a gente selecionar o 4 e colocar a transição, qual é a sensação? De que o retângulo que estava do lado no slide anterior, ele vai voltar como se estivesse fechando a nossa tela de novo e escurecendo a tela. Muito legal, não é mesmo? Só aí você deve ter visto que a gente fez só essas brincadeiras do tela branco, retângulo preto do lado. Tela preta sem retângulo. Tela branca de novo, retângulo do outro lado. E aí a gente faz essa movimentação, né? De vem para cá, preenche e sai de novo. Então, você também pode fazer esse mesmo efeito, se você quiser, utilizando o retângulo, seja ele para cima ou para baixo. No próximo slide aqui, o slide 5, você vai ver que a gente vai utilizar o efeito transformar também. Uma única coisa que eu não mencionei anteriormente, mas quando eu coloco aqui a transição, o efeito, eu gosto de modificar aqui o tempo do efeito. Eu acho que para mim funciona melhor esse efeito quando ele está um pouco mais rápido, né? Então, eu coloquei aqui, ó, 0,050. Vamos ver se vai funcionar. Ficou lento demais. A gente vai... Pronto, 0,01 aqui. E ficou em uma posição bem legal. Aqui você muda a duração nessa opção aqui, ó, duração, tá bem, gente? Coloquei aqui em 1 e deu bem certo. E aí, qual é a graça que a gente tem desse slide anterior para esse daqui? Vamos falar um pouco sobre a construção do slide. Eu peguei nada mais do que dupliquei, por exemplo, esse slide aqui. Vou mostrar para vocês em tempo real. Arrastei para cima o retângulo, ajustei o tamanho, como se ele estivesse quase na metade. Vim aqui, ó, arrastei o título, ó, pressiono Ctrl e vou selecionando para cima. Você pode reduzir um pouquinho o tamanho, né? Então, eu vou reduzir um pouquinho o tamanho aqui do título também, ó. Vim aqui no Azinho. Reduzi o tamanho, ajustei a posição. Se eu quiser, eu posso vir aqui na página inicial e alterar o espaçamento entre linha para ele ficar menor. Vim aqui em exatamente, vou colocar aqui o outro espaçamento. Reduzi aqui, vou centralizar novamente o meu título. Se eu quiser, eu posso chegar mais para cima, né, para a gente ter uma melhor disposição do slide, né, para escrever o que a gente precisa. Certo. Agora que eu já reposicionei aqui para cima, escrevi o que eu preciso, já tem o meu título. A gente só reaproveitou o slide anterior, vocês viram? Que eu só dupliquei e mudei a posição. O que eu fiz de diferente também? Vim aqui em retângulo canto arredondado e criei um quadradinho, né, para a gente colocar os quatro elementos principais da minha apresentação. Nesse caso, era porque o evento vai ter quatro aulas gratuitas, em cada uma dessas aulas acontece um determinado conteúdo diferente, e eu decidi separar esse conteúdo, e eu queria dar enfoque para esses quatro momentos. Então, eu utilizei aqui um retângulo meio quadrado, né, sem contorno, branco, coloquei aqui uma sombra, então eu vim aqui, né, nessas opções. Se elas não estiverem abertas, você clica essa setinha, cliquei aqui, né, nessa opção de sombra externa, prontinho. E eu criei aqui na caixinha, coloquei o número referente à aula que eu vou fazer. Então, esse daqui ia ser o 1, vou colocar em negrito, vou colocar a fonte que eu quero, vou aumentar aqui, né, o tamanho, para ele ter um destaque, e eu vou alterar a cor também, nesse caso aqui eu quis o amarelo para casar com a logo do curso que a gente estava apresentando. Aí eu venho aqui, ó, ajusto a caixinha, posso pressionar o Ctrl no elemento de trás, seguro o Ctrl no teclado, clico no 1, organizar, agrupar. Agora eu posso arrastar tudo junto, tá vendo? Posso, inclusive, ajustar aqui, centralizado. E aí, o que eu fiz depois no slide, tá vendo? Aqui que eu descrevi o que tinha na aula. Vim aqui, cliquei na caixinha, abri, descrevi o que eu tinha na aula, posicionei. Depois, com isso feito, é só pressionar o Ctrl no teclado, selecionar os dois elementos, Ctrl C, Ctrl V, ou Ctrl D, se você preferir, para copiar e colar. E aí, eu fui só duplicando e arrastando para o lado, e depois eu só reescrevi aqui o conteúdo que eu precisava. Por exemplo, mudei aqui para o 2, botei a aula 2, mudei a descrição também. E é isso, aí eu fui modificando até que eu cheguei no resultado ali de baixo. Vou apagar para mostrar para vocês. Cheguei nesse resultado aqui, vim em transições, mostrei a transição que eu fiz para vocês aqui com 1, e já deu esse efeito bem legal, né, de subir, né, os elementos aqui, ó. O que eu fiz no slide 6 também? Basicamente, eu reaproveitei o anterior. Então, é um slide que você vai criar, ó, muito rápido. Quando você pega essa mentalidade, né, da posição para onde vai o elemento, você começa a fazer isso de forma intencional, e só duplicar e reposicionar as coisas no slide. Então, vai otimizar muito o seu tempo. Então, além de ser um slide poderoso que você cria, você vai criar em poucos minutos e, tipo, você vai entregar um resultado muito legal. Nesse slide 6 aqui, como é que eu fiz? Para vocês entenderem. Tem esse anterior aqui, a gente pegou aquele retângulo, arrastou aqui para o canto, subiu o número 1 e desceu os números que a gente não vai utilizar. E aqui a gente colocou as informações da aula. No caso, por exemplo, digamos que o seu slide seja uma proposta de vendas. Digamos que essa proposta de vendas tenha quatro etapas. Planejamento e produção, execução e análise. Você conseguiria apresentar cada uma delas dessa forma que eu estou falando? Digamos que a gente vá falar sobre RH, e aí você quer falar sobre um processo seletivo. E o processo seletivo tem quatro etapas também. A descrição da vaga, o período de busca, o período de testes, o período de contratação. E aí tem como você pensar em uma infinidade de possibilidades, inclusive para você utilizar mais itens ou menos itens também. Então, voltando aqui ao slide, o que eu fiz? Vou duplicar aqui para mostrar para vocês. Eu dupliquei o slide anterior, vim aqui, trouxe o retângulo para o canto. Vamos lá, vou ajustar a posição do retângulo. Ele tem que ficar aqui no cantinho, mas ele tem que seguir as bordinhas do meu slide. Seguindo as bordinhas do meu slide, ok. O que eu fiz? Um veio aqui para cima, o título que estava aqui eu não vou utilizar, vou apagar. Selecionei, delete. Selecionei aqui, delete. O que eu fiz com os outros elementos? Pressiono aqui o Ctrl, clico no, pressiono o Ctrl do teclado, seguro o Ctrl. Vou selecionando todos os elementos. Vou pressionar agora, depois que eu soltei o Ctrl e larguei o clique, pressiono o Shift do teclado e arrasto para baixo. Para quê? Para dar a sensação daquele movimento daqui. Esses elementos estão saindo e o retângulo está indo para o canto. Então, são vários movimentos que acontecem de uma única vez. Mas você só vai precisar, ó, vir aqui em transições e com um clique, você vai fazer essa movimentação toda. Então, é bem fácil de você fazer. Aqui a gente já tem as informações principais, a gente já tem, ó, esse movimento, tá vendo? O que você precisa só é colocar a descrição desse primeiro ponto aqui. Eu preferi utilizar, né, que o nome da aula e a imagem do que vai rolar nessa aula. Você, por exemplo, pode adequar para o que você vai utilizar para o seu conteúdo que você vai estar apresentando, seja o tópico do seu TCC, seja o tópico da apresentação do seu trabalho, ou o resultado de vendas e o que mais você for apresentar. Então, é bem simples, ó, a gente muito rápido já consegue essa movimentação, né, da informação surgindo. Se você quiser ajustar aqui o tamanho, digamos que você tem que escrever muita coisa, você pode chegar esse retângulo mais para o lado aqui, para ele não ocupar tanto espaço da sua tela. E você pode também, ó, reduzir pela diagonal o tamanho aqui, ó, da sua caixinha. Você pode deixá-la bem menor, se for necessário. Aqui, você vai na página inicial, você consegue diminuir o tamanho do texto também, ó. Aqui ficou retangular, eu posso ajustar, ó, a lateral. E aí, você consegue deixar menorzinho, caso você precise otimizar, né, para escrever muita coisa nesse slide. E aí, isso vai depender do que você vai apresentar. De modo geral, eu não precisava, então, manter na proporção que estava. Apaguei o que a gente não estava utilizando para mostrar para vocês o que a gente continuou fazendo, né, qual foi a mentalidade por trás. Lembra desse slide inicial? O que eu fiz? Eu dupliquei ele. E arrastei ele aqui para baixo. Então, eu fiz isso aqui, ó, Ctrl D, e arrastei para baixo. E aí, com ele aqui embaixo, né, na página 7, mais ou menos, eu vim aqui e selecionei o primeiro e coloquei ele nesse cinza. Bem clarinho, né, na cor aqui da fonte. Para quê? Para dar a impressão de que ele está apagado, como se ele já tivesse sido selecionado. E aí, posteriormente, né, para o slide 2 aqui, eu fiz a mesma coisa do anterior. Desci os números que eu não estava utilizando, mantive, né, aquela proporção pressionando o Shift para baixo, arrastei o retângulo para o quanto, posicionei o número aqui e escrevi o que eu precisava. Então, ele, depois dele pronto, selecionei ele, transições, transformar, e vocês vão ver que tem essa mesma movimentação. E o mesmo se repetiu, né, era um slide, por exemplo, aqui era o 2, repete de novo aquele que tem todos, seleciona cinza no 2, para dar a impressão de que ele foi clicado. Duplica, ajusta a posição de novo aqui, ó, faz o do terceiro. Aí, vai para o quarto, mesma coisa, volta para aquele slide que tem todos os números, com o 3 no cinza claro, e aí coloca o 4. Duplica e ajusta a posição. E aí, vocês vão vendo que a gente vai sempre criar esse efeito, assim, de abrir para o lado. Você pode, ó, utilizar ele mais lento, como está aqui, ou você pode utilizar ele mais rápido, assim, ó. Particularmente, eu acho que esse efeito funciona muito bem em um segundo, por exemplo. E aí, depois que eu criei, né, esses 4 pontos, eu quis criar um slide final aqui, para eu fazer, tipo, um resumão de tudo que eu apresentei sobre o evento. Então, é o slide 3. O que eu fiz? Eu peguei, criei aqui, peguei o retângulo que a gente já estava usando, ajustei a posição dele aqui no cantinho, justamente porque esse daqui tem um retângulo no canto também, só que eu fiz um retângulo mais largo. Usando esse movimento, o que acontece, galera? A gente faz o quê? A gente vê a movimentação do retângulo aumentando. O que eu fiz também aqui? Eu coloquei todos os slides que eu tinha utilizado de imagem, fui colocando as imagens para representarem aqui no canto. Se você não utilizou a imagem, mas você quer utilizar essa forma que eu vou ensinar para vocês aqui, você pode trocar por ícones, por exemplo. O ícones que representassem aquele canto, por exemplo. Falei de planejamento para vocês, estruturação, implementação e análise. Aí, a etapa de planejamento, eu posso vir aqui, inserir ícones e escolher aqui algum ícone que seja relacionado a pensar, por exemplo. E vou vir aqui e inserir. Aí, o que eu fiz depois? Foi colocar o título aqui no lado, exatamente o mesmo título que a gente estava utilizando, e descrever aqui o conteúdo do evento. Então, aqui pode ser um fechamento da sua apresentação, como pode ser uma descrição geral. Mas, sabe o segredo a mais desse slide? Depois que eu vim aqui e coloquei em transição, né? E coloquei aqui a minha transição de transformar, posso alterar aqui o tempo, se for necessário. Depois que eu coloquei essa transição aqui de transformar, o que eu fiz para dar um toque final? Eu selecionei aqui meus elementos e vim na página aqui de inserir. O primeiro elemento, eu cliquei aqui em ação. Sabe o que eu vou fazer? Vou redirecionar essa imagem para o slide referente aonde ela está, né? Onde está o conteúdo dela. Então, se alguém clicar nessa imagem, a pessoa vai voltar para a página relacionada a esse slide, onde tem as coisas escritas dele. Então, eu venho aqui em perlink, para, seleciono o slide, e aí eu vou selecionar o slide que ele está, no caso aqui é do 6. Aperto OK, OK. Venho fazendo isso para todas as minhas imagens. Clico na imagem, inserir, ação, hiperlink para, eu vou colocar aqui slide, e aí eu vou colocar aqui o slide que ele está. Inclusive, se por exemplo, você vir aqui em ação, você vai ver que você tem outras opções, tá? Você consegue colocar para ir para o primeiro slide, para o último slide, até mesmo colocar um URL de um site que você queira abrir, quando a pessoa clica ali. Então, por exemplo, se você quer apresentar uma página de vendas, você pode colocar o print aqui da página de vendas, e colocar hiperlink para o seu site, para a pessoa, no final da apresentação, ser redirecionada para ele. E aí, aqui a gente foi fazendo isso para todas as imagens, e aí vocês vão ver aqui em tela cheia, que quando a pessoa clicar na imagem, ela é redirecionada para aquele slide. Ou quando ela clicar, ela pode ser redirecionada para um site, depende do que você vai configurar. E aí, só para vocês terem uma ideia de tudo o que a gente falou aqui, vocês vão ver que tem essa movimentação acontecendo. E nada mais é do que um slide que a gente criou aqui em alguns minutos, muito rápido, muito fácil de fazer, mas para quem está vendo o slide, é uma coisa realmente, uma ferramenta poderosa que você está utilizando. Porque quando a pessoa pensa em ficar cansado, ela olha que tem uma movimentação legal na sua apresentação, ela para para ler o que está escrito, ela para para analisar as imagens que você colocou. É um momento bem dinâmico que você pode usar as suas mãos para apontar para o momento exato da sua avaliação, da sua apresentação que você está fazendo. Então, traz uma movimentação muito legal e tudo isso é feito com apenas um efeito de transição. Apesar dele ter toda essa movimentação diferente, você com um único clique lá na transição consegue configurar ele. Então, me diz aqui nos comentários, vocês aprenderam algo novo aqui nessa aula? Vocês imaginavam que dá para fazer toda essa movimentação com apenas uma transição? E assim, com poucos cliques e rapidinho? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês aprenderam aqui alguma coisa comigo, deixem nos comentários. Se vocês querem continuar aprendendo conteúdo de PowerPoint também, deixem nos comentários, que eu gosto de saber que vocês estão evoluindo com os conteúdos e que vocês estão aqui de fato assistindo as aulas e curtindo o que eu estou fazendo. Se você aprendeu algo novo, se você quer continuar aprendendo sobre PowerPoint, e não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal e não tem as notificações ativadas, ativa as notificações, se inscreve, porque sempre tem aula gratuita aqui no canal da Hashtag Treinamentos. E se você ainda não sabe, a gente tem um curso completo de PowerPoint. Esse curso é pago, ele não é obrigatório você fazer, mas é um curso que, além dessas ferramentas que a gente fala aqui nas vezes no YouTube, a gente tem dicas de ouro lá e com certeza muito conteúdo legal para você se tornar um impressionador. Então, se você tiver curiosidade de conhecer mais sobre o nosso curso completo, a gente vai deixar aqui o link na descrição também. Espero que vocês tenham curtido demais esse conteúdo, que vocês estejam aprendendo comigo e que a gente se veja em breve aqui no canal da Hashtag Treinamentos. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!